Só bota esse daqui mais pro canto, que eu tenho que arrumar. Ô meu? Não. Vai atrapalhar mais ou menos isso aqui. Vendo tozinho, amor. Tem uma folha aí. Ô Alex! Fala galera do meu King morreu de velho com 2 anos, sendo que o peixinho vive 20. Aqui é o Will. E aqui é o Rodrigo. Pô, tem uma gurizada aí que chega e fala assim, Bah, meu peixe morreu de velho. Eu vim pegar um peixe novo que o meu peixe morreu de velho. Quanto tempo ele viveu? Um ano e meio. Quase seis meses. Show, hein? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de filtragem. O que você precisa saber sobre os diferentes tipos de filtro e filtragem que existem no mercado, que já existiram. E que vão existir. Ah, vão existir hoje. Ah, é, verdade. Mas vamos explicar um pouquinho pra vocês hoje como funciona essas coisinhas aqui e algumas outras mais. Começando no pré-histórico, né? Nossa! Qual deles? A plaquinha de PVC. Tem gente que usa até hoje. Não era nem a plaquinha de fundo ali daquela que montava uma pretinha. Bota a fotinha da pretinha aí. Essa plaquinha pretinha que montava, ela já é avançada. Ela já é uma high-tech perto das de PVC. O pessoal fazia câmaras de PVC. Com furos. Com furos, uma entrada e saída. E aí eu usava isso aqui, ó. Uma bombinha de ar. Isso é um compressor de ar. Ele joga ar pra dentro do aquário. Aqui vai uma mangueirinha onde ele joga ar pra dentro do aquário. Ele só funciona como um oxigenador. E esse sistema, ele nem poderia ser considerado filtro. Ele era só um sistema praticamente pra movimentar a água. É, mas o que que é um filtro? Ah, agora o que que é um filtro? Explica pro pessoal. Se você for no dicionário, se você for no Google, eu peguei aqui pra vocês. Eu vou ler pra vocês o que que é um filtro, tá? Ó, filtro. Definição de filtro. É porque senão vem o pessoal encher o saco, né? Ah, eles acham que é o que é filtro. Não, não. É o que eu acho. É o que está no dicionário. É o que é mesmo. É o que é. A definição dele, ó. Filtro. Nossa, cara, isso é muito filtro. Ou seja, uma plaquinha de fundo não fazia função de filtragem. É, não fazia mesmo. Porque ela era acumulativa e não algo que tinha, vamos dizer assim, as partículas. E aí, mas tava muito peixe, tinha muito filtro. Uma bomba de amônia. Só que era o que existia na época, né? Exato. A gente tá falando de 1970, 80. Antes até. 1990, até aí. Era o que existia. Então tu tinha que ter um cuidado muito maior. Trocas de água, quando o pessoal limpava tudo, lavava tudo. Tirava toda a água do aquário, tirava tudo do cascalho, remontava. Nossa. Mas os tempos eram outros, né? Hoje, tu não vai encontrar mais esse sistema de plaquinhas nas grandes lojas de aquarismo. Mas tem uma gurizada que daqui usa. Infelizmente, né? A gente sabe que tem muitos aquaristas antigos, ou muitos aquaristas que simplesmente pararam no tempo, que ainda vem com aquela de, ah, funciona, porque meu aquário funciona, só que... Sempre tive, sempre deu certo. Só que a grande pergunta pra ti é o seguinte, meu amigo. Tu realmente sabe a diferença entre o que está funcionando e não? Tu tem a habilidade pra reconhecer um erro? Meu peixe tá vivo, então tá dando certo. Tu já usou um sistema diferente pra saber diferenciar o que um faz e o que o outro não? Exato. Então, hoje nós vamos explicar um pouco mais também sobre agora o que realmente é filtragem. Depois dessas plaquinhas, começaram a entrar no mercado os FBM. O que que é os FBM? Os filtros biológicos modulares, e isso é um grande salto em relação às plaquinhas biológicas de fundo. Bota a foto do FBM aí. O FBM é isso que vocês viram, que são bandejas. Quem conhece um canister hoje, que é isso aqui, sabe que eram bandejas parecidas que iam dentro do aquário, iam dentro do aquário, e uma bomba submersa em cima dele, ou até compressões, eu já vi ligado, mas não tinha muito efeito. Fazer uma bomba submersa em cima deles, e ali dentro as minhas mídias, tá? Ainda pode ser usado hoje, com muitas, muitas resguardas, por exemplo, quando tu não tem mais nenhuma opção. Vamos dizer que existem filtros que fazem o mesmo processo, só que aprimorados. Exato, porque às vezes tu não consegue encaixar um filtro desse, tu não tem como botar um hang-on, principalmente aqueles aquários que os arquitetos desenham e que a gente não tem mais. Porque o pessoal gosta de embutir na parede. E aí que não tem como botar filtro, né? Porque eles não sabem que precisa de um filtro. E eles não pesquisam antes. Exato. Então o cliente que depois distribui, e aí nesses casos o FBM ainda pode ser utilizado, mas não é o melhor filtro do mundo, até porque é um trambolhão dentro do teu aquário. Exato. Vai roubar um espaço gigantesco, não fica bonito. Esteticamente ele é horrível. E aí toda aquela sujeira tá sempre em contato ali dentro do teu aquário, então... É complicado, não é uma filtragem ineficiente. Não precisa tirar um FBM de dentro da água pra tu ver a sujeira voltando toda pra dentro do teu aquário. É uma maravilha. Mas daí é só trocar toda a água. Tranquilo. Vai lá. Mas o FBM começou a chegar no mercado brasileiro, só que começaram a chegar depois, quando as importações começaram a ser liberadas, chegou quase que tudo de uma vez só. Os filtros, o Hang-On junto com o Câncer, que aí sim são considerados. Filtros. Filtro, pessoal, é sempre externo e nunca interno. Por quê? A gente vai mostrar aqui. Esse é um filtro interno. Filtro interno, ele pode ser chamado de filtro? Sim, ele pode ser chamado de filtro. Pela denominação que eu acabei de ler antes. Então, se ele tá retendo alguma coisa, ele é um filtro. Ele é um filtro, porém, filtros internos não possuem os três sistemas de filtragem. O filtro interno, geralmente, tem só isso aqui, espuma. E sabe por que ele vem só com a espuma? Porque ele sabe que ele é um auxiliar e não um filtro principal. Toda filtragem tem que ter os três tipos de filtragem. Mecânica, química e biológica. Não necessariamente nessa ordem, então. Não necessariamente nessa ordem. Isso a gente vai explicar depois, no outro episódio. Exato. Mas, todo o filtro tem que ter esse sistema. Então, esses filtros internos são usados como auxiliares quando algum desses outros filtros aqui não consegue fazer a função correta na movimentação de água. E aí sim, entra esses carinhas no lugar. Sabe aquele vendedor que te disse? Leva esse aqui. Ele funciona. Vai funcionar pro teu peixe. Vai salvar a tua água. Tá sempre amarela e teus peixes acabam morrendo. Olha, a função dele é que nem o Rodrigo falou. Auxiliar. Ele vai fazer a circulação de água. Ele vai reter partículas mecânicas. Vai exigenar com a movimentação também. Exato. Porém, ele não vai conseguir manter uma água limpa. E com o tempo, essa sujeira, essa matéria orgânica acumulada, ela vai ser uma explosão de amônia. Isso vai matar todo o ser vivo lá dentro. Então, cuidado. Fora que a tua água nunca vai estar cristalina, né? Ah, mas uma aguinha amarelinha, né? É, da natureza. É, da natureza não tem filtro, né? Exato. Agora chegamos nos filtros, nos principais. E a gente tem que separar alguma coisa. Primeiro, os ranguions. Ranguions são esses filtros aqui. É o filtro mochila. É o filtro mochila. Ele vai atrás do seu aquário. A gente já mostrou no vídeo passado, onde fica lá dentro. Só que ranguions, ele já vem com as filtragens. Eles vêm todos aqui dentro, né? Vem as mídias, vem a mecânica química e a biológica. Ele vai fazer todos os processos. Então, é um filtro ok. E fora do seu aquário, não está em contato com a coluna de água. Então, a hora que desligar, ele não vai largar tudo de volta para dentro do aquário. O que é mais interessante. E os filtros ranguions, eles também não pararam no tempo. E depois, a gente tem filtros como o Tidal ou Tidal. É Tidal a pronúncia. É, se tiver, é nos Estados Unidos. Se tiver, é nos Estados Unidos. Tá bom. Quando eu comprar, é o Tidal. Ok. Esse filtro aqui, ele funciona como um canister. Como assim como um canister? O desenho desses filtros aqui, eles entram e a água vem de trás para frente, passando pelas mídias. Aquele filtro ali, ele funciona com a água de baixo para cima, passando pelas mídias. Assim como acontece aqui dentro desse carinha que é um canister. Então, aquele carinha ali é uma nova geração de ranguions que vem muito mais potência e muito melhor. Se você pesquisar sobre a questão de ranguions, você vai ver que atualmente, agora em 2020, esse é o melhor ranguion que existe no mundo. Não existe um melhor que ele. Pesquise depois sobre ele. Exatamente. Então, esses filtros aqui, só tem uma coisa que tem que ser levada em consideração. Nunca, jamais, filtros chineses, considerem o que está escrito em caixa. Tanto pela vazão, quanto pela indicação de uso. Se tá lá, para 90 litros de água. Isso é pelo mesmo motivo que o Uno tem 180 no velocímetro. É meramente ilustrativo. Eu não posso falar de carro. Ele não pode falar de carro. Portanto, sempre escolha um filtro de acordo com o seu aquário. E aí, não vai por essa questão nem de litragens horas. Litragens horas vem daquele tempo ali da plaquinha biológica, daquele tempo ali do FBM, que era para uma circulação. Era uma coisa totalmente diferente. Hoje, o que vale a pena não é a litragem hora, e sim a mídia filtrante que vai dentro. Nós vamos falar em seguida, no próximo episódio, sobre mídia filtrante. É ela que vai filtrar o teu aquário. O importante dentro do teu aquário é não ter zona morta. Essa água não ficar parada em algum lugar. Não é? Um exemplo clássico. O que uma zona morta pode causar no seu aquário? Sabe quando você vai na praia e tem... Morte? Basicamente. Mas, você vai na praia e tem uma poça de água na areia, porque de noite choveu e ficou aquela poça de água, e a gente sai caminhar. Daqui a uma hora, duas horas, tu volta e vai passar por essa poça e já tá fedendo, assim, ela já tá apodrecida. É quase isso que acontece dentro do seu aquário. A zona morta é uma área onde não há circulação de água, onde a água fica totalmente parada. E ali começa a se criar, literalmente, a morte. Ali não tem bactérias nitrificantes, ou seja, a bactéria fica em qualquer lugar do teu aquário, tá? Cascalho, vidro, troncos, rochas, onde tiver área de superfície que tenha circulação de ar, de água, no caso, ele vai ter bactérias boas, benéficas. Se não tiver circulação de oxigênio ali, essas bactérias simplesmente morrem. E fora que toda matéria orgânica, toda sujeira que se acumular ali, permanecerá ali, causando sempre um acúmulo. Então, o principal, antes de comprar o filtro, não é a questão de litros hora, mas se ele vai ter suficiente vazão para movimentar todo o teu aquário. E o posicionamento onde ele vai ficar. E aí, mais uma vez, aí entra esses carinhas aqui. Os auxiliares. Os auxiliares. Às vezes, tu tem um filtro, como o Intidal, ele tem modelos para 200 litros, 300 litros e 400 litros. Ah, mas então tu tá me dizendo que aquele carinha ali filtra um aquário de 200 litros? Sim, aquele carinha filtra um aquário de 200 litros. Até 200 litros, desde que é o aquário retangular, convencional, né? Porém, é, exatamente, porém, aquele carinha ali, ele não faz milagre. Nenhum filtro faz milagre. Não adianta ter um aquário de 200 litros com 15 carpas dentro. Carpa não é para aquário. Não adianta ter um filtro de 200 litros, ele sendo comprido, e tu botar o filtro só numa ponteira, jogando água só naquela ponta ali. Ele precisa ter ângulo, ele precisa que a água se movimente por todo o aquário. Mais uma vez, aí, entre os auxiliares, essa questão de ajuda. Então, o teu filtro não faz milagre. Você precisa sempre respeitar o seu aquário, a quantidade de peixes, alimentação, manutenção, tudo que a gente vai vindo falando agora, conforme for passando. Claro, se você tiver curiosidade de saber mais isso... Escute os podcasts. Escute os podcasts. Lá a gente já falou muito sobre tudo isso. Depois dos hang-ons, que são esses caras aqui, entram os canisters. Eles também têm um sistema de filtragem triplo. É, eles seriam a excelência de filtragem. Os canisters, eles te dão uma potencialização da mídia, tanto da biológica quanto da química, o que é interessante pra caramba, porque em qualquer aquário, não importa o ambiente que seja, você cria bactérias, peixes vêm de brinde. Então, se tudo é mais espaço e um lugar mais confortável pra te ter colônias saudáveis de bactérias, é maior chance de sucesso. Exatamente. A grande diferença entre um canister e um hang-on é a litragem que eles atendem, por exemplo, hang-ons comuns. Eles atendem até 100 litros. É, chorados. Chorados. Não vai até 150 que nem desencaixa. É, porque ele tem uma cachoeira dupla. Beleza. Não interessa. Tem duas cachoeiras, não tem filtragem. Exato. Isso quer dizer. E outra, ele não pode fazer cachoeira, hein? É que nem a gente falou no último episódio. Todo hang-on, ele precisa que a água esteja no mínimo até esta saída aqui. Ele não pode ficar derrubando a água dessa altura. Não é isso que oxigena a água. O que oxigena a água é a movimentação da lâmina que faz a troca gasosa. Então, mesmo sendo um hang-on chinesinho ou sendo um hang-on mais profissional, todos precisam ser sempre nessa linha. Sempre, Albus. O canister, ele já é pra aquários com uma litragem maior. Ele já é pra aquários a partir de 100 litros. Até porque não faz sentido tu ter um aquário de 40, 50 litros e tu ter um canister. Só tá gastando o dinheiro da massa. Ah, tem os mini canister. A ISTA tem os mini canisters. São interessantes. Mas, às vezes, vale mais a pena tu investir na mídia que tu tá colocando e tu potencializar um hang-on do que tu comprar um canister. Exato. Então, canisters já são dimensionados para aquários maiores, onde eles têm uma função. E como que funciona esse carinha aqui? Aqui dentro tem bandejas, aonde a água vai passar e a mídia será potencializada. Nenhum outro filtro no mundo vai conseguir potencializar tanto a tua mídia quanto um canister. E o que é potencializar a mídia? É obrigar a água a passar pela mídia. Por hidrodinâmica simples, a água passa por onde é mais fácil. Então, se tu tiver 20 litros de mídia ali e tiver um furo no meio, a água vai passar por esse furo no meio. Exatamente. Um canister, pelas bandejas, ele obriga, por pressão, a água a passar nessas mídias. Então, fazendo uma filtragem de excelência. Fazendo uma filtragem... Aqui é quase que um pressurizado, basicamente. Dá pra dizer que você... Não, ele é pressurizado, né? É um filtro pressurizado. Então, ele vai obrigar essa água a passar nas mídias. O que aqui já não acontece tão forte assim. Vai ter um episódio que a gente vai ensinar você, que tem um ringião comum, a potencializar ele pra atender um aquário de maior demanda. Com mais peixes, mais alimentação. Vai ser interessante. Exatamente. E nos canisters, a mesma regra vale, tá? Nós temos hoje quem é a grande marca de canisters é a E-Hein. A E-Hein, ela tem filtros canisters para até 1.200 litros de água. É uma porrada. É muita coisa. Tem os termos. Não adianta. E aí entra aqui, mais uma vez que a gente vai falar de vazão. Não adianta. Ah, mas eu tenho um canister... Com 25 mil litros hora. Ele só vai estar lavando a mídia. Ele não vai estar fazendo uma filtragem eficiente. A filtragem eficiente, ela tem que ser, biologicamente, entre 5 a 7 vezes a litragem do aquário. Não é? Então não adianta tu ter... Um E-Hein, por exemplo, ele trabalha com 3 vezes a litragem máxima. Um aquário de 600 litros, tem um filtro que é pra um aquário de 600 litros, que ele não tem mais do que 1.000 litros hora, 1.200 litros hora. E não precisa, porque ele trabalha puramente com a biologia. Ele é um filtro bom. Na verdade, o E-Hein tem os melhores canisseiros do mundo. Isso daí não tem como dizer que não. A patente mundial pertence ao E-Hein. Exato. Não todo canister que foi desenvolvido, que tem uma função extremamente boa, pertence aos caras. Exato. Então, o que ele faz? Com essa passagem um pouco mais lenta de água, ele faz a água passar na velocidade correta pelas mídias, pra tuas bactérias ou tua mídia química absorver ou ser devorado aquele nitrogenado e fazer a água sair mais pura possível dele, o que é mais interessante. Ele otimiza, né? Ele otimiza demais. Ele otimiza toda a mídia, ele faz tudo funcionar muito bem. E dentro de um aquário, essa questão de, bom, Rodrigo, mas tu falou ali 3, 5 vezes. Não existe isso de 3, 5, 10, 20. O que é o ideal pro teu aquário é não haver zonas mortas e que não fique uma correnteza gigantesca. Aí tem um grande porém. Depende do peixe que tu tem. Não adianta tu comprar um canister com uma vazão gigantesca com peixes de água parada. Exato. Não adianta tu comprar um E-Hein, por exemplo, que é super fraco, se tu quer ter mini arraia, que seriam as botias, né? Que são peixes de uma circulação gigantesca. Por isso a importância sempre de pesquisar o peixe. Exatamente. Então, se você quer ter peixe de correnteza, você simplesmente coloca um canister pra aquela litragem certa, mas coloca um filtro auxiliar dentro, porque daí ele vai gerar uma correnteza maior. É a função dele, né? Você é auxiliar. Exatamente. Esses aí... Ou no Wavemaker também. É, o Wavemaker principal. Então, esse carinha aqui, ele não é inútil. Esse carinha aqui, ele é muito utilizado. Porque os filtros não tem que ser fortes. Os filtros tem que filtrar. Eles terem funcionais. Exatamente. Já, se tu quer movimentação... Ah, eu tenho ciclídeos, ciclídeos africanos, eu preciso de uma movimentação. Tenho a mini arraia, como tu falou, eu tenho peixes de correnteza. E aí, o que que eu faço? É esse cara aqui, esse carinha aqui vai te ajudar. Pra movimentar, eu não posso botar um canister que faz dois, três mililitros por hora. A não ser que tu bote dois canisteros, um só pra circulação e o outro pra filtragem. A biologia não funciona nessa litragem. É muita água, tu só tá lavando a mídia. Portanto, esses caras aqui são os filtros. Tá, mas tem mais uma galera aí, né? Tem o Samp. Tem o sistema de Samp. A gente não tem espaço pra botar um Samp aqui. Então ele tá aí na tela. Vocês viram o que é o Samp? Foi marcado em vermelho, assim, bem certinho o que é o Samp. Um Samp é basicamente um outro aquário, embaixo do aquário principal, aonde vão todas as filtragens, vão todos os itens de filtragem. O Samp não necessariamente ele é o filtro, mas é onde ficam os aparelhos e as mídias filtrantes que estão filtrando. Ele não é que nem um canister, um ranguion que ele faz o sistema todo. Monta ele. O Samp, ele foi retirado, primeiramente, do marinho. Ele não foi feito pra água doce. Os Dulciculas que pegaram aquele sistema de filtragem marinha, anos atrás, e adaptaram pra água doce. Mas ele é um sistema otimizado pra marinho mesmo. Porque o perigo de você ter um Samp é que talvez você acabe ficando tentado a botar K1 lá dentro. E essa não é a ideia. A gente não vai falar sobre isso, né? O Samp, ele tem uma coisa bem interessante, porque o Samp, ele tem espaço gigante. Tu pode fazer o Samp do tamanho que tu quiser. Deve fazer? Não. Não tem necessidade. Porque quem filtra o teu aquário são as mídias que tu tem ali. Mas eu tenho um Samp de 200 litros. Beleza, tu tá usando 200 litros pra nada. Porque se pro teu aquário tu precisa de uma quantidade de mídia pequena, é só aquela mídia pequena necessária pro teu Samp inteiro. Então, tamanho nunca vai querer dizer qualidade em Samp. O Samp, ele precisa ser muito bem desenhado. Porque o Samp, ele tem que ser feito para otimizar a mídia. O que já numa mídia química ele não consegue. Apenas com reatores. Apenas com reatores. Como é usado em marinho, reator pra fosfato, reator pra... Pra tudo. Até pra água tem reator. Pra tudo. E o que é um reatório? Com o pessoal que não entende muito o que é reator, bota o fosfato do reator aí. Não, meu. Não é esse reator. Ah. É o reator de aquário. Bota aí de reator. Ah, é esse, né? Vocês viram como é que funciona o reator? O reator é um aparelho onde a água desce. A água é obrigada a passar pelas mídias e retornar depois. Por que que um Samp não potencializa a mídia química? Pela hidrodinâmica simples que a gente falou. Olha o tamanho da passagem de água que tem nos lados. A água vai simplesmente passar pelo lado. Simples, é fato. E outra. Não pode a água cair direto no pernou. Não pode a água cair direto na espuma. Se tu quer saturar mais rápido, tu pode. Se tu quiser fazer só essa parte ficar suja e o resto continuar limpo... Mas pode cair direto no Shark Bag? Não, o Shark Bag deve. Pode, deve. O marinho se usa, né? Então, pessoal, um Samp, ele não foi... A caída do Samp, se tu deixar a caída do Samp cair direto no pernou, assim como nos filtros calha. Sabe quando você compra aqueles aquários? Boi, o RS... Eles têm uma filtragem superior. Eles têm o filtro calha. O que acontece com esse filtro calha? Eles têm ali o jatinho que cai direto no pernou. Quem tem esse tipo de filtro sabe muito bem o que eu tô falando e quem tem um Samp e tá vendo esse vídeo agora, sabe exatamente o que eu tô falando. Satura só um ponto. Ele direto, ele vai saturar e além de saturar, ele vai começar a cavar, 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 até que a sujeira passa reto. Fura. E aí tu olha depois lá nas tuas mídias, tu olha lá na parte da bomba do teu recalque, tá cheio de partícula. É, tem sujeira acumulada. Tem que limpar as tuas partículas. E aí é culpa de um Samp mal desenhado. E a ordem sempre é importante, é sempre da espuma pro pernou, nessa parte do pernou. Partícula mais grossa, depois a partícula mais fina. Então no Samp, a caída tem que ser livre. E depois pras espumas ela cai pra transbordo. Porque daí a sujeira vai se alojando ali e aí tu troca facilmente. E não em cano reto, cara. E aí ainda tem um Samp legais que é um Samp inteiro de pernou e a água cai em cima e já corre em cima mesmo, né, o resto de pernou não tem função nenhuma. E uma coisa, você que gosta de organizar os anéis de mídias um em cima do outro certinho, fazendo uma torre. Tem gente que tem toque com mídia, tá? Com mídia ruim ainda. O cara bota um em cima do outro direitinho. Isso é a pior coisa que tu pode fazer. Tu tá negando a água passar em certos pontos da tua mídia. Não tenha toque pra esse tipo de coisa. Só larga lá dentro. É bem simples. Ela foi desenhada, ela foi projetada pra ser assim, toda solta e toda bagunçada. Se ela fosse pra ser retinha, toda bonitinha, tu compraria um bastão biológico. Exato. E não caçinhas biológicas. Mas no próximo episódio nós vamos falar sobre isso. Espera, você vai entender melhor essa parte. E pra finalizar aqui a parte de filtragem... Ah, esse é do perlon, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Vamos parar de limpar, lavar perlon. Perlon se joga fora, se troca, é baratinho. Exato. Por favor, é R$10,00 um metro. É um papel higiênico, né? Ô, Gê. É. Pra finalizar o de filtro, a gente fala de um que não é bem um filtro. Certo. Mas ele ajuda em alguns determinados casos, que é o filtro UV, filtro ultravioleta. Que ele funciona na seguinte caso, para eliminar água verde. Exato. Ou patógenos, dependendo da força, do UV e da velocidade. Pra disco, é muito utilizado, né? Porque o disco, ele é um peixe que ele... Se tu olhar torto, pra qual ele morre. É, ele cria parasitas muito facilmente. Então a gente quase que esteriliza essa água do disco, né? Deixa uma biologia forte no filtro, mas esteriliza a água do disco. Então é usado bastante UV nesse caso, em criação também utilizando UV. E pra água verde. Agora, outras algas que são fixas, a UV não vai resolver o teu problema. Parem de acreditar nesse pessoal que fala que o filtro UV vai tirar a alga que tem na tua rocha, no teu vidro, no tronco. A não ser que tu... O UV não vai lá? Não, é só tu raspar a alga e tocá-la dentro do tubo de quartzo. Ah, UV sempre dentro do tubo de quartzo. Isso é uma radiação. Essa lâmpada emite uma radiação que pode e vai te cegar, vai te causar necrose. Cara, isso é perigoso. Se tu ficar mais do que 10 segundos olhando pra uma lâmpada ultravioleta, ela queima tua retina. Você fica cego. Tu começa a ficar cego e tu não tem mais recuperação. Isso. Então, toma cuidado com aqueles babacas que mandam você botar um bastão de luz UV dentro do teu sample. Ele tá esterilizando tuas mídias e correndo perigo pra quem mora na sua casa. Se você tem criança pequena, animais, você mesmo. E o animal que te vendeu, entendeu? Então tem que ter cuidado com isso. Pra via das dúvidas, peça pra esse cara que te passou a informação, pra esse cara que está querendo te vender. Peça pra ele ficar olhando pra UV por um tempo de uns 20 segundos pra ver se ela está funcionando. Aí sim, depois você compra. Não, não faz isso. Não? Claro que não. Mas então, não coloquem UV com a luz ligada dentro de um tanque ou dentro de um sample. Não é assim que funciona. Até porque o pessoal veio agora com umas UVs abertas, né? Que é só a luz. Chegou a ver isso aí? Que é só a luz, não tem o tubo. É um sample de luz isso aí? É, joga no sample. O bastão, né? Joga ela no sample e aí ela ilumina. Meu amigo, se a função dela é matar bactérias e patógenos, ela vai estar matando toda a biologia que tem no teu sample. Onde ela está iluminando, está matando. É simples assim. Então, não caiam nessa. Cuidado, por favor. Então, hoje vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso episódio de tipos de filtragem. Exato. Alguns tipos de filtragem. A gente vai falando sempre mais ao longo dos episódios. No YouTube, claro, a gente tem uma versão um pouquinho mais reduzida do que existe no podcast. No podcast? No podcast. Então, se você quer saber mais, escute os podcasts. Lá a gente já está bem mais avançado e tem muito conteúdo de graça para você. Tá certo, pessoal? É isso aí. Estou ficando por aqui. Muito obrigado. E eu fui. Oh, meu. A gente esqueceu de falar dos filtros gambiarra que o pessoal faz em... O que que é? Olha esses... O que é? O que é?